A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno. A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno A Luna Fernanda Junqueira cantando Quatro Estações de San Dijuno Então, só vai cair pelo amor, pois não tem jeito não É imortal É imortal É imortal